As pessoas que foram desalojadas, desabrigadas e aquelas que foram também atingidas, que se encontram em área de risco. Então, vai ser feito um cadastro, ou já deve ter sido feito um cadastro, para que todas as pessoas que vêm morar lá já sejam previamente escolhidas. Bom, é... vai ter abastecimento de água, onde a concessionária casal é quem vai fazer o tratamento dela. O pessoal também fala muito que aquele conjunto do lado já não está sendo bem abastecido, mas foi aprovado no projeto, passou pelo comitê. Nesse comitê, as pessoas responsáveis pela casal aprovou um determinado projeto, onde garante que vai ser atendido essas 315 cadastros. Vai ter também um tratamento de juro, onde mais ou menos 95% do seu tratamento será destinado naquele rio que passa ao lado da obra. 95% de eficiência para ser esse tratamento. Então, vai ter também um dosador de cloro, onde a água, ela irá sair... Então, vamos ter três questões de tratamento, de onde vão ficar tarde. Uma fica nessa parte, a outra na... nessa outra praça, nessa outra praça. Onde, depois da pós-tratamento, com eficiência, mais ou menos 95%, irá ser jogado, irá ter que ser feito o emissário para jogar no rio que passa naquela conta. Então, chegando no rio, o tratamento será diluído e não causou, não causou nenhum problema com a população que vinha a justiça do rio. Na previsão tem construção de escola, que é quatro praças portuguesas, praças, postos de saúde. Mas, no caso da escola, em postos de saúde, o Estado é quem irá executar a obra. O terreno está definido dessa forma, mas aqui pode ser que surfa uma alteração, porque a gente viu lá que é muito inclinável. Talvez não dê pra ser executado dessa forma, não dá aqui. Na hora que a gente concluir a terraplanagem, a gente vai tentar destruir a população, porque, realmente, aqui, a gente já percebeu que seria complicado essa execução. Talvez a gente tenha que relocar pra um outro local. O qual é o resultado que estaria nesse lado? O colégio? Em postos de saúde. Mas, antes, eu tenho que ter que fazer uma dimensão que é possível terreno do rio. Então, não dá pra ser executado dessa forma. A gente, antes, não tem muita coisa que sofreu uma alteração, mas é por conta da gente tentar repassionar aqui, de tal forma que consiga atender a todo o projeto. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Com relação à ilusão que hoje se encontra, né, diante das chuvas que vieram a cair no município, a gente, da empresa, já, mais ou menos, está empregando, porque, hoje, não está sendo, não foi feito, nem nem, 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 nem. Pra que essa água seja destinada, pra que não houvesse aquela evasão. Então, após a conclusão de todas as obras, a gente, pra conseguir concluir, de tal forma que não vai haver, não vai haver nenhuma evasão, porque, afinal, já que seria profissional, e repassar com os ruídos já existindo, e terminarmos isso. Pessoal, tem alguma dúvida, não vai haver alguma dúvida?